Esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha, em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos, em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum, transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar, fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras, mas não, é este estar entre, este quase, este poder ser que, isto. Um internado no manicômio, ao menos alguém. Eu sou internado no manicômio, sem manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco, estou alheio a tudo e igual a todos. Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura, porque não são sonhos. Estou assim. Pobre velha casa da minha infância perdida. Quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Quem é do teu menino? Está maluco. Quem é de quem dormia sossegado sob teu teto provinciano? Está maluco. Quem de quem fui? Está maluco. Hoje é quem eu sou. Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer, por exemplo, por aquele manipanço que havia em casa, lá nessa, trazido de África. Era feíssimo, era grotesco. Mas havia nele a divindade de tudo o que se crê. Se eu pudesse crê no manipanço qualquer, Júpiter, Jeová, a humanidade, qualquer severia. Pois o que é tudo, se não o que pensamos de tudo? Estala coração de vidro pintado. Estala coração de vidro pintado.